Evangelho do Dia 12º Domingo do Tempo Comum 21 de Junho de 2020 Evangelho, São Mateus, 10-26-33 Não tenhais medo daqueles que matam o corpo. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus, 10-26-33 Naquele tempo, disse Jesus a seus apóstolos, não tenhais medo dos homens, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, deseió a luz do dia, o que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma, e o corpo no inferno. Não se vendem dois pardais por algumas moedas. No entanto, nenhum deles cai no chão, sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenhais medo. Vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor, diante dos homens, também eu me declararei em favor, dele diante do meu Pai, que está nos céus. Aquele porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei, diante do meu Pai, que está nos céus. Palavra da Salvação